Tá parecendo amor Quando a gente ficou foi tudo culpa da bebida Mas a segunda vez já foi vontade dividida E o que era pra ser apenas só mais uma curtida E no caso sério em nossa vida o coração se entregou E a gente foi ficando e ficando E a toda hora querendo mais E o desejo aumentando o corpo pedindo o que a gente faz E o tempo foi passando e passando E eu me apegando mais a você Se eu não ligo você tá ligando Acho que não é só mais prazer Tá parecendo amor Só pode ser amor Ontem na balada a gente ficou E eu já tô com saudade Tá parecendo amor Já tá de um jeito que só de pensar em você E a gente foi ficando e ficando E a toda hora querendo mais E o desejo aumentando o corpo pedindo o que a gente faz E o tempo foi passando e passando E eu me apegando mais Se eu não ligo você tá ligando Acho que não é só mais prazer Tá parecendo amor Só pode ser amor Ontem na balada a gente ficou E eu já tô com saudade Tá parecendo amor Já tá de um jeito que só de pensar em você Dá vontade Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri